Boa noite, boa noite amigos, Jova aqui, vamos que vamos, hoje eu quero fazer um desafio aqui pro senhor Dorival Júnior, desafio Jova, um desafio, tá? Dorival entrar com três garotos no domingo no jogo contra o Cuiabá, quero ver se o Dorival tem culhão e tem coragem pra isso, um deles é o William Gomes, que ontem mostrou personalidade, bom de bola ele é, ontem ele entrou, não sentiu o peso do jogo, isso já é um excelente sinal pra mim, então quero fazer um desafio pro Dorival nesse vídeo aqui, pra ver se ele tem culhão, domingo, São Paulo e Cuiabá, entra com três garotos, eu vou falar o nome dos outros dois, que eu acho que que poderiam acrescentar muito pro São Paulo e talvez é a hora do São Paulo já conseguir ótimos reforços pro ano que vem, reforços caseiros, ao ao invés de trazer no jogador nota cinco, que que aliás São Paulo trouxe um monte, um monte a pedido do Senna igual o senhor David, que eu falei lá atrás que era um jogador horroroso, então vou fazer esse desafio pro Dorival, pra mim o São Paulo tem bons reforços pra Libertadores dentro da sua própria base, ao invés de trazer jogador nota cinco, nota quatro, bota essa molecada velho, esse William Gomes, esse menino tem tudo pra voar, porque ele é bom tecnicamente, é rápido e pra mim mostrou uma coisa que é muito importante, personalidade ontem, mas já já eu faço esse desafio pro Dorival, tá, vamos falar de mercado da bola também, contratações e um pouco mais do jogo de ontem, outra derrota do São Paulo fora de casa, que já virou rotina, né, mais de um ano sem ganhar um jogo fora de casa no campeonato brasileiro, tá, eu sei que não tem que se desesperar, mas não é isso que tá me incomodando essa derrota, né, se bem que a gente precisa, pelo menos somar mais dois pontinhos aí, né, os matemáticos que estão falando aí que pra ficar sossegado, sossegado é quarenta e oito, mas o que não me irritou mais não foi a derrota ontem, foi o Doreval, entrar mais uma vez com um monte de pereba aí, que já nem tá com a cabeça no São Paulo mais, mas depois a gente fala, tá, antes de tudo, carapada, sim, deixa o CCC aí, curte, compartilha e comenta que é muito importante, beleza? Inscreva-se no canal, é gratuito, não custa nada e você ajuda a fortalecer a mídia alternativa e vai concorrer esse lindo terceiro uniforme oficial, Adidas, beleza, galera? No primeiro comentário fixado aí tem um link da parceira One Xbet mais o código promocional do Jova, ó, dois jogos hoje, Flamengo e RB, rodada linha atrás, você pode fazer sua fezinha e Fortaleza e Botafogo, tá? É só clicar no primeiro link do primeiro comentário fixado, faz seu cadastro em trinta segundos, as melhores cotações estão na One Xbet, beleza, rapaziada? Tá bom? Vamos que vamos! Vamos começar falando um pouco do jogo de ontem, depois eu faço um desafio pro Dorival, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, tá, cara? Porque tá ficando muito longo e a gente tá chegando no final do campeonato, tem nem tanto assunto também, né? Vamos lá! Jogo de ontem, cara, Dorival entrou com aquela base de jogadores que ele insiste, insiste, insiste. ontem ele entrou com o David, por que ele não entrou, por exemplo, ontem, né? Ao invés de jogar com o David, por que ele não entrou com o William Gomes desde o início do jogo? O pouco que o William Gomes entrou ontem, ele fez muito mais com o David na passagem inteira do David pelo São Paulo. Por que ele não entrou? Aí que eu falo pra vocês, tá? Eu não quero, não tô pedindo cabeça do Dorival nada, tá? Eu acho que ele merece começar o ano que vem por conta da conquista da Copa do Brasil aí, tá? Ele merece, mas tem que ser analisado o ano que vem, tá? Tem que ser analisado. Olha, outra coisa, cara, que não dá pra entender, né? O Rato não jogou ontem porque tava suspenso, senão teria entrado, né? A gente sabe aí que ele tem as preferências dele, etc e tal. Por que você não entrou, por exemplo, com o Tales Vander de Centravante ontem? No lugar do Juan. O Juan, gente, o Juan é um caso sério, o Juan. O Juan é um jogador que não pode reclamar de falta de oportunidade. Se tem alguém dentro de São Paulo que não pode reclamar de falta de oportunidade é o Juan, assim como era o Igor Gomes até o ano passado. É oportunidade atrás de oportunidade e não correspondia. É o caso do Juan. Por que ele não entrou com o Tales Vander, que é um centroavante? Já dava uma mudada na cara do time, você dá oportunidade pra quem não teve oportunidade, que eu sou muito a favor disso, do que ficar insistindo em jogador que teve 500, 800, 900, 10 mil oportunidades e não soube aproveitar. Porra, mano. Outra coisa, Moreira, pra mim é o melhor lateral direito do São Paulo tecnicamente falando. Por que você, ao invés de entrar com o Rafinha, ontem você não entrou com o Moreira? Pra dar uma cancha pro moleque, experiência. Moleque é bom de bola. Pra mim é o melhor lateral direito do São Paulo. Por que não entrou com o Moreira ontem? Ah, Jovelli voltou de contusão há pouco tempo. Mas quantos jogadores não voltam de contusão e vão pra campo? Cês entendem? Jogadores que, lógico, o treinador tem preferência. Cês entendem, cara? Então é isso que a gente não entende. Então aqui vou fazer meu desafio pro Dorival. No jogo contra o Cuiabá, domingo no Morumbi, entra com essas três peças. Entra com o William Gomes, com o Tales Vander e principalmente com o Moreira, que já tá mais tempo no profissional e não tem oportunidade com esses treinadores que não tem culhão pra lançar um jogador jovem. Não tem culhão! Eu costumo falar... Eu falava do Senna, né? Se fosse o Senna, o Senna jamais teria dado oportunidade pro Antony, lá em 2019. Que jogou uma copinha, já foi pro time titular no Campeonato Paulista, inclusive levou o São Paulo nas costas pra final. A mesma coisa tô achando o Dorival já. Se fosse o Dorival, treinador 2019, o São Paulo até hoje o Antony não tinha estourado. Porque o treinador não tem coragem de botar em campo. Às vezes a solução cê tem em casa, velho. Eu sempre... Eu sempre tive a ideia seguinte, tá? É... Se você não tem cacife, não tem grana pra trazer jogador acima da média, cê procura a solução na base, velho. O Santos faz muito isso. Ó o Marcos Leonardo aí, ó. Já tá aí na cara pra ser vendido, porque esse se transformou em um grande jogador. Cês entendem? Ao invés de você trazer um David aqui, que foi um jogador caríssimo pro São Paulo, por que não dá oportunidade pra esses meninos, o William Gomes, por exemplo? Eu sei muito bem que não é qualquer jogador da base que já pode pegar e já botar num profissional achando que vai dar certo. Não é assim que funciona. Eu entendo muito bem. Tá? Tem alguns que sentem a camisa, o peso da camisa, né? Tem outros que é... Não são tão bons. Esses não adianta. Tá? Mas você tem que ter o olho clínico. Você tem que saber o cara que você vai lançar. O William Gomes aí, por exemplo, O menino tava jogando até pouco tempo no Sub-17. Jogando muito bem no Sub-17. Aliás, eu até falei que, né? Que ele tava... Que pra mim, o melhor do Sub-17 não era nem o Rian Francisco. Era o William Gomes. Aí subiram ele pro Sub-20. Jogou bem pra caramba do Sub-20. Opa! O moleque de 17 tá jogando bem no Sub-20. Você já tem que ficar capuga atrás. Pô, esse moleque diferenciado. Aí ontem ele entrou poucos minutos, mas esses minutos que ele entrou, jogou muito melhor que o Sr. David. Porra! Mostrou personalidade num jogo fora de casa. O time com um a menos. Resultado desfavorável. E mesmo assim ele mostrou personalidade. Foi pra cima sem medo. Então faça o desafio pro Dorival. Dorival, entra no domingo o Ilha Gomes, o Thales Vander e o Moreira de titular. Esses três. Dá um descanso pro Rafinha. O cara tem 37 anos já. Onde tava nervoso. Dá um descanso. O Luciano... Deixa o Luciano descansando também. Quem mais aí? Para com essa assistência com o Juan. Bota o Thales Vander. Pô, você já dá uma mexida. E vê se dá o putral de Pujames também, que quase não jogou esse ano com você, Dorival. Domingo ele vai tá aí. Eu não falo isso do Lucas, porque o Lucas... Eu acho melhor o São Paulo resguardar ele. Pra pré-temporada. O Lucas tá voltando agora, né? E é um jogador que a gente não pode perder. Aliás, falando de Lucas, galera. Lucas, né? Tenta colocar como mentalidade para os jogadores e para a direção que o São Paulo precisa ganhar a Libertadores o ano que vem. Olha a cabeça do cara. Esse cara a gente vai precisar muito o ano que vem. O Lucas é um torcedor nosso dentro do São Paulo. Ele tenta botar na cabeça, colocar na cabeça de jogadores e de direção que a gente precisa ganhar a Libertadores. E é exatamente isso, velho, que eu penso. A gente precisa ganhar a Libertadores pra ser o primeiro clube a ser tetracampeão, já que fomos o primeiro tri, velho. Ele tá colocando isso na cabeça de todo mundo lá. Então é super importante o Lucas ficar. Então, velho, o Lucas eu nem riscaria colocar ele, né? A não ser que não tiver risco nenhum, né? Não tiver risco nenhum. Aí seria até legal, né? Mas eu montaria o time em domingo, velho, com essa garotada, pelo menos esses três garotos, Moreira, William Gomes e Thales Wander, com o Rames, junto com eles, porque o Rames não teve oportunidade direito com o seu Dorival e tá sendo destaque lá, né? Mas enfim, o que vocês acham? Vocês acham que seria uma boa ideia entrar com esses três meninos aí no domingo? Deixa aí nos comentários, pra eles sentirem o calor da torcida. Ontem entrou no finalzinho do jogo. Pô, num ambiente hostil, torcida do Fluminense, e com um resultado diverso, cara. Bota esses três de titular, esses três meninos, pra sentir o calor da torcida no domingo. Porra, Dorival, faz algo diferente aí também, né? Triplo C, galera, curte, compartilha e comenta, que é muito importante, tá? Não teve andamento nenhum as negociações do São Paulo, nem com o Martínez, nem com o Ferreirinha, então não tem nem que falar de reforços, porque não teve progresso nenhum, tá? A chegada de novos reforços aí. Tá bom? Triplo C, curte, compartilha e comenta, se inscreva no canal. Tamo junto. Salve, salve, o Tricolor Paulo.